Ondas Nutricionais, um programa de informação, boa disposição, saúde e lembração. Ondas Nutricionais com Alisson dos Souros. Bom dia, estimados ouvintes, este ano é mais um programa de Ondas Nutricionais na Engenharia Rádio, a tua rádio. E hoje, quinta-feira, dia 16 de Abril, celebramos o Dia Mundial da Voz. Este Dia Mundial da Voz tem como objetivo a sensibilização para a importância da voz, as suas alterações, bem como os cuidados que devemos ter para manter uma voz saudável. O que é a voz? Bem, pode considerar-se a voz como o som que resulta da vibração das nossas cordas vocais, que é provocada pela passagem do ar através da nossa laringe. Isto no momento em que as duas cordas se aproximam. Este som, então, será posteriormente modelado pelas cavidades de ressonância, ou seja, pela faringe, cavidade bucal e pelas fossas nasais. A voz é a forma mais comum de comunicação, sendo da maior importância nas relações sociais e também na nossa vida profissional. Só usando a voz e de uma forma correta, e também tendo os cuidados com a sua utilização, é que é possível manter uma voz saudável durante toda a nossa vida. Estás cansado dos exames? Tens trabalhos que nunca mais acabam? Esqueceste daquele integral em análise matemática? Ou então não tens dinheiro para ir ao Feupe Café? Nós temos a solução para ti. Vai a engenhariaradio.pt e descobre tudo. As melhores músicas. Os melhores programas de animação. As notícias mais fresquinhas. Vê também os passatempos do nosso Facebook e vai aos melhores concertos à pala da tua rádio. E quais são as causas mais frequentes da alteração da nossa voz? As infecções respiratórias associam-se muitas vezes às alterações da voz que podem prolongar-se durante no máximo duas semanas. É o que sucede com o síndrome gripal ou com uma banal constipação em que as cordas vocais ficam edemasiadas, o que então prejudica a sua vibração. O repouso vocal permite, na maioria dos casos, a sua recuperação. Se não se verificar a recuperação dentro de duas ou a quatro semanas, a observação por um otorrinolaringologista torna-se indispensável, sendo ainda mais urgente no caso dos fumadores. Portanto, a alteração na voz constitui um dos primeiros sinais, se não o mais importante dos tumores da laringe, e o diagnóstico precoce aumenta então a probabilidade de tratamento e, consequentemente, da cura. Já de seguida iremos falar dos habituais problemas de voz e também alguns cuidados que devemos ter, mas por já ficamos com o Cristina Vileira. Young girl, don't cry. I'll be right here when your world starts to fall. Young girl, it's alright. Your tears will dry. Young girl, you'll soon be free to fly. When you're safe inside your room, you tend to dream Of a place where nothing's harder than it seems No one ever wants or bothers to explain Of the heart that life can't bring in what it needs When there's no one else When there's no one else Look inside yourself Like your oldest friend Just trust the voice within Then you'll find the strength That will guide your way And you'll learn to begin And you'll learn to begin Just hold tight Just hold tight And soon you're gone I see you're afraid of death Oh Now in a world where any sense is quickly came It's so hard to stand your ground When you're so afraid No one reaches out For you to hold When you're lost outside Look inside To yourself When there's no one else Look inside Yourself Like your oldest friend Just trust the voice within And you'll find the strength That will guide your way And you'll learn to begin In a transfer voice within Oh Yeah Oh Yeah Oh 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 Life is a journey Life is a journey It can take you anywhere You're super close As long as you're learning Don't find out You'll ever need to know Oh It's wrong You're making It's wrong You're making It's wrong Just don't want to take a picture No one can tell you what you think No one can stop you Do you know Do you know that I'm talking to you Do you know that I'm talking to you Do you know that I'm talking to you When there's no one else Look inside Look inside Yourself And like your oldest friend Just run the voice within Yeah You'll find the strength That will guide your way You'll learn to begin Trust the voice within Yeah 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 Oh Oh In that young girl Don't cry I'll be right here When your world starts to fall Listen 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 Como saber se temos algum problema de voz? As alterações vocais são habitualmente referidas como a ruquidão, que é a disfonia, podendo também alguns descrevê-las como voz áspera. Podem também traduzir-se por uma série de sinais, por vezes só valorizáveis pelo próprio, nomeadamente a afonia, a fadiga vocal, alterações no tom de voz, mesmo a dor ou mal-estar com características e intensidades variáveis. Em alguns casos podem surgir dificuldades no canto, em particular na emissão dos sons mais agudos. O aparecimento também da especturação com sangue exige uma observação urgente por um especialista, neste caso o otorrinolaringologista. Portanto, é importante que analise a sua voz e responda estas seis questões. A sua voz tornou-se rouca ou áspera? Sente por vezes irritação, dor ou tensão a falar? Tem que fazer mais esforço para falar? Sente necessidade de pigarrear frequentemente? Já lhe perguntaram muitas vezes se está constipado, quando de facto não está? E por último, se notou que perdeu a capacidade de emitir sons agudos enquanto canta? Se tem uma ou mais questões em falha, procure um otorrinolaringologista. Será que o exercício físico ajuda a manter a voz saudável? Bem, quanto melhor estiver a sua preparação física, certamente melhor estará a sua voz. Se não estiver seguro da sua voz, o seu otorrinolaringologista e terapeuta da fala podem ajudá-lo nesse aspecto. Existem mesmo uma série de exercícios que poderá fazer sozinho e, desde que bem orientado, vão melhorar a sua voz, como, por exemplo, ler um livro ou um jornal em voz alta, entre 10 a 15 minutos, duas a três vezes por dia ou mesmo cantar. À medida que passam os anos, portanto, com a idade, a voz também sofre alterações, as maiores mudanças surgem durante a infância e também a nível da adolescência. A laringe só atinge a maturação no adulto jovem. Estas alterações vocais estão relacionadas, então, com as modificações hormonais normais da adolescência, sendo mais evidentes no sexo masculino. Relativamente ao adulto, a voz permanece relativamente estável, mas, à medida que se avança na idade, surgem modificações ao nível muscular, ao mesmo tempo que também a mucosa se altera. Olá, viva! O meu nome é Nuno Márcola e não só oiço em Engenharia Rádio como conto vender livros suficientes para um dia poder comprar esta estação emissora nestas catacumbas de onde eles imitem. É a melhor estação de rádio de todo o universo e eu desejo-a muito. Quase como um tarado deseja o corpo de uma mulher. É o quanto eu desejo em Engenharia Rádio. Obrigado. Bom dia. A Engenharia Rádio. A tua rádio. Portanto, as alterações da voz mais frequentes que podem ocorrer com a idade. Isto durante o crescimento, da mesma forma que o corpo se modifica, a voz também sofre alterações. No homem, a voz pode tornar-se mais aguda. Já no caso da mulher, a voz pode tornar-se mais grave. Pode ter também menos intensidade e projeção. Há uma diminuição da resistência vocal. Também há um aumento da dificuldade em fazer-se ouvir em ambientes ruidosos. E a voz pode tornar-se pouco firme e mesmo trémula. As alterações da voz manifestam-se habitualmente por roquidão, alterações no timbre, instabilidade nas características vocais e também pela fadiga vocal. Estas alterações têm causas diversas, podendo ser o resultado de esforços ou da bolsa vocal, assim como de infecções, traumatismos ou mesmo tumores. Portanto, é importante coer a sua voz e, se notar alguma alteração, consultar o seu otorrinolaringologista. Se quando entram nos queijos por engano ficam... Preparem-se para ouvir todas as sextas-feiras, a partir das 16 horas, na Engenharia Rádio, o programa de nutrição. Ondas Nutricionais. Nunca viste andas assim? Para quem quer ter uma voz fantástica, heja alguns conselhos. Primeiro que nada, é importante que beba água. Para ter uma voz saudável, tem que beber água, entre 6 a 8 copos diários, sendo a única forma de manter hidratadas, não só as cordas vocais, como também o resto do nosso organismo. Mesmo quando emitimos apenas um som, as cordas vocais vibram intensamente. A hidratação melhora a produção de muco, contribuindo então para a sua lubrificação. Deve-se reduzir e, em alguns casos, evitar a ingestão de bebidas que podem provocar desidratação das cordas vocais, como é o caso do álcool, do café, das bebidas com cafeína, chá preto e bebidas gaseificadas. Ao praticar desporto ou exercício físico, deve-se beber, obviamente, uma maior quantidade de água. Outro aspecto importante é que não deve fumar. Portanto, é do conhecimento geral que o tabaco pode provocar cancro do pulmão e também cancro da laringe. Tanto nos fumadores como nos fumadores passivos, as cordas vocais sofrem uma agressão que se traduz por alterações persistentes na qualidade da nossa voz. Também é importante que não o esforce nem abuso da voz. Não se deve falar muito alto em locais ruidosos, como no recreio, no refeitório ou em bares e discotecas, pois o ruído obriga a aumentar a intensidade da voz, comprometendo, então, a sua qualidade. A sensação de garganta seca, cansaço vocal ou aparecimento de ruquidão obriga a poupar a nossa voz e a não falar. No caso de lidar com crianças, não se deve esforçar demasiado a voz. Quando se tem que usar a voz com uma grande intensidade, como sucede ao falar no exterior ou ao falar por uma plateia, é preferível, então, utilizar um sistema de amplificação, portanto, um microfone. Devemos procurar falar no nosso tom. Se esforçamos a voz falando em tons mais graves ou em mais agudos do que o normal, podemos provocar ligeiros traumatismos nas nossas cordas vocais que depois vão provocar a chamada ruquidão, isto é, a disfonia. Outro aspecto bastante importante é que devemos evitar pigarrear. Isto porque, ao pigarrear, as nossas cordas vocais batem uma na outra e isto faz uma agressão mutuamente. Portanto, a ruquidão pode ser uma das consequências do pigarrear continuamente. Em vez de pigarrear, opte por beber um golo de água ou então engula em seco. As causas mais frequentes que levam à necessidade de pigarrear são o refluxo gastroesofágico, o refluxo faríngo-laríngeo, as rinites, as sinusites e também as doenças alérgicas. No caso de estar doente, constipado ou com gripe ou com uma infecção respiratória, deve poupar a sua voz. Este cuidado é ainda mais importante, no caso dos profissionais da voz, sobretudo se notarem o aparecimento de ruquidão. É preciso também ter atenção com as imitações. Imitar vozes de desenhos animados ou de cantores preferidos ou de outros artistas esforce demasiado as nossas cordas vocais e pode ser a causa da ruquidão. É importante praticar exercício físico. O exercício físico faz bem a tudo, inclusive à nossa voz. Quem gosta de cantar ou representar deve ter aulas de colocação de voz e, como já referi, é importante que não abuse de bebidas gasosas, também no caso dos citrinos, os sumos ácidos e também os alimentos gordurosos, os fritos, o chocolate, entre outros, que podem provocar ou agravar o chamado refluxo, que é a subida do suco gástrico até a garganta. O ambiente seco, o ambiente com fumo, o ar-condicionado, também prejudicam a nossa voz. A solução está em beber ainda mais água. As diferenças de temperatura prejudicam a nossa voz e podem provocar a chamada ruquidão, a disfonia. As mudanças de estação de ano, em que estes períodos com relevância na primavera, há uma grande inalação de pólen, que é circulante no ar, e aumentam então a sensibilidade das nossas mocosas, das fossas nasais, desencadeando os espirros frequentes, o corrimento nasal, os pruridos e as dificuldades em manter então uma respiração nasal. Estes episódios levam à desidratação e abusos vocais constantes, como o pigarreio e a tosse, que são agressivos para as nossas cordas vocais. Também é importante ter atenção às bebidas muito quentes e também às muito geladas. A temperatura do nosso corpo, apesar de ser constante, é sempre superior àquela que está existente numa bebida fria ou gelada, como a água, a cerveja ou o leite, provenientes do frigorífico, provocando uma vasoconstrição da região da faringe e da laringe, e assim há uma diminuição do lume e dos espaços da ressonância. Isto vai limitar, obviamente, a planificação da nossa voz. Também é importante dormir e descansar quando se tem que falar em público, expor numa aula, representar ou cantar. O estresse também, as situações que são geradoras de estresse, que é evidenciado pelo cansaço, pela tensão muscular, pelos espasmos musculares, as palpitações, os soros, entre outros, acabam por influenciar negativamente a qualidade da nossa voz. E chegamos ao fim de mais uma emissão do Ondas Nutricionais. Hoje, 16 de Abril, dedicado à voz. Lembre-se que a voz é a mais importante forma de comunicação, que tem um grande impacto nas nossas relações sociais e na vida profissional. Portanto, só o seu uso correto é que vai permitir ter uma voz saudável durante toda a vida. Assim, ouça a sua voz, ou melhor, ouça o que a sua voz tem para lhe dizer. E podem também ter mais informação sobre este tema, sobre a voz, no site www.diamundialdavoz.com E eu estou de volta na próxima quinta-feira, com mais um programa do Ondas Nutricionais. Até lá, fiquem sintonizados nas restantes emissões da Engenharia Rádio. Também podem acompanhar todas as nossas novidades através da nossa página no Facebook, facebook.com.br Ondas Nutricionais Zero. E para já, fiquem com o Jack Johnson Situations. Situations number two It's the only chance for you It's controlled by denizens of hate Situations number three It's the one that no one seizes All too often dismissed as fate Situations number four The one that left you wanting more It tantalized you with its pain Oh Ah So poi Talz So te E d' Obrigado.